O Lu Sousa acabou de fiscar uma pirarada Ou pelo menos um animal pesado aí que eu não sei Corrido o bicho aí que deve ser a mão de 3 segundos aí O Lu Sousa acabou de ser a mão de 3 segundos aí O Lu Sousa acabou de ser a mão de 3 segundos aí E aí, castar levezinho Segura, segura Eita porra O Lu Sousa acabou de ser a mão de 3 segundos aí Segura, mano Ali, pega uma camisa pra botar aqui na minha coxa E aí, bichão Dobra ela em bola E põe de base aqui Bota aí, bichão Caralho Caramba, mano Vai puxar esse trem aqui Vai que é bom, vai tirar assim, não tira assim não, cara Porra, bicho Descobre, cara Tu pega pela lateral Segura Segura, segura Segura, segura Caralho, mano Esse bicho é um tubarão, mano Já vai trabalhar Vai, vai trabalhar Vai, vai trabalhar Vai, vai trabalhar Vai, vem um reforço ali Vai, vem um Que bicho é esse? É, não, bicho Ele é aqui, ele é aqui É, calma, calma Calma, calma Calma, calma É, vai, calma Posta aqui pra tirar Eu não sei trabalhar com isso aqui não, bicho Posta aqui, bicho Vai, pega na água, pega na água, pega na água aí Na pata dela aí, puxa na paté Puxa, pega aí na água É, você tá ensinando, Júlio? Aí, pega Não, fica aqui, não vira boca aí Não vira boca aí, um de cada vez aí, cara Beleza, meu filho Eu sabia que eu ia pegar Caralho, finalmente a aldeia Coisa linda, bicho Aqui, o que é isso? Boa Boa, tá filmando mesmo, Marinho? Tá filmando, tá filmando aí, deixa eu ver Ah, eu acho que eu filmei Ah, dá Olha pra cá Ah, meu Marinho Olha pra cá Vamos lá Vamos lá pra tirar foto pra todos Bateu na foto dela Vem, chão Veio, eran Você queria ver que precisa correr, pô? Pô, vizinho, obrigado. Tá brincando, rapaz. Ei, calma aí, calma aí. Três minutos de frio. Deve ter uns quarenta quilos, a gente vai pesar. Agora ele tá sempre aqui, minha gente. Minha monta dilacerada. Mas valeu a briga, realizado os sonhos. Que já ganhou pina na luta. Linda, linda pirarada. É pirarada. É pirarada. Acho que aqui, isso me enlouça. Opa! Amém. 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 Cara, veio com pau e tudo, mano. Já não consegui tirar não o negócio. Veio com pau e tudo. Vem com essa ali com cheira com a nossa. É. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Quer que ele te arraste. Agora, mano. Não morre nada, rapaz. O que é que ele tá com o meu corpo? Tá. Vou levantar aqui. Tá. Vem. 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 Agora tira o chapéu. Vem. 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 Tira a foto Coloca na água lá Coloca na água pra não morrer Bem de leve Deixar ele bem levinho Aqui é na ponta Diga, você vai soltar ela? Vai soltar ela? Vamos tirar Olha pra cá Lindo Grande né Caraca Puta velho, nunca peguei uma bichona dessa Olha lá, dá uma banalha e solta você Vai tirar uma foto dela soltando não? Vai tirar uma foto dela soltando não? Bate foto aí ali, soltando Vai tirar uma foto dela soltando Vira a roupa de frente da água pra cá Aí você fica do lado Tipo do outro lado dela do rabo Assim Aí joga ela pra cá Aí, aqui lá, aqui ali ó Pega da minha filha lá assim É isso Dá um chapéu Tira o óleo pra conhecer também Rola pro chão Vamos soltar agora Vamos buscar outra? Vamos buscar outra Vamos ver que nós tiramos outra também Maior que é Maior que é Ó Realização do papai Acho que o filme aqui dentro dá como interessante Pode? Pode Ó Ó Vamos lá pra casa Tá incrível Ô bicho É foda hein velho É foda hein velho Valeu bichão Nunca peguei aqui Parabéns Ó o gosto meu filho Pegamos Pegamos Falei que eu pegasse caralho Aqui ó Nunca pegou Pegou aqui Tamo junto na rita aí